Parabéns a todos os professores que pararam, os servidores municipais e estaduais. Vem, 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 não, uma vez com a reforma. Aqui está o novo terreno, terreno de luta. E é pra isso que nós estamos aqui, pra barrar essa proibidência. Revisional, ação direta que derrubou o capital. Em defesa dos nossos direitos.